Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo, mais um motorzão que vai correr polo longe. A gente vai mostrar tudo o que está sendo feito no zero desse motor aqui. Estamos aqui com o Nego Bala. E aí, Ricão. Beleza, mano? Um autor que vai montar o projeto. Na verdade, esse motor aqui já correu. Na verdade, nunca correu. Nunca correu. Já tentou correr. Já, várias vezes. Duas vezes, né? Vários testes com ele, mas sempre deixou nós na mão. Sempre, mano. Aí, agora, toda vez que abre, tem que aumentar a cilindrada, né, Neguinho? É, fazer o quê, né? Fazer o motor pra mim. Cada vez não fica mais pesado. E dessa vez não vai ser diferente. Então, a gente trocou o virabrequim. Vai usar o virabrequim cursado. Cursado. Tudo que dá. É um virabrequim de 160, porque o motor é de 160. Isso mesmo, né? Fala pra galera, que virabrequim que é esse que você está usando, Neguinho? A matriz aqui é o material da Corami, né? Matrizinha da Corami. Esse daqui, então, aqui? É isso mesmo. Aí, rapaziada, então, pra vocês terem uma ideia, a galera fala, ah, o motor desse daqui tem 10, 20 mil de investimento. Não. O que vale mais é o conhecimento. O conhecimento. É pouco, olha aí, rapaziada. Falar pra você aí, aqui tem pouco investimento e bastante qualidade, viu? Então, ó. Esse daqui, no caso aqui, é um virabrequim original da 160. Esse daqui é da Corami. Certo. É igual aquele ali, só que a diferença é que aquele é cursado. Isso mesmo. Esse daqui foi cursado, no caso aqui, acho que é pino 22, Rick. Esse daqui é pino 22. 22. É belinha dois tempo. E nesse caso aqui, é o pino 28. Belinha aí de 160. É um virabrequim 14. Certo. Aí, rapaz, então, pra vocês verem aqui. Também, ó. A qualidade do material. É que esse daqui, ó, já foi torneado, foi limpado. É porque, não sei como que é feito, né? Mas, assim, é tudo cheio de solda, tudo, né? Então, você tem que vir facear no torno aqui pra poder dar o acabamento de novo, né? Mas, no caso aqui, ó. Se você for ver, é só tirar um pro outro. Esse virabrequim, quem fez pra gente, rapaz, foi nosso parceiro Boneco, lá de Goiânia. Goiânia. Ele fez esse virabrequim pra nós e, ó, tipo assim, pra não falar que é conversa fiada, ele mandou um áudio perguntando, ô Rick, você tem virabrequim de 160 da marca Porami? Porami. Eu falei, mano, tenho sim, tenho virabrequim no estoque, dá pra fazer pedido, mas por quê? Nossa, eu fiz aqui pra vocês lá e o Bagus gostei do material, material bem forte. Ó, pra vocês terem ideia, eu vou mudar a cilindrada, né, Pop? Fiquei com inveja do Rick. Fiquei com inveja dele. E mandei um virabrequim de Pop 110, original da Porami, um original pra ele cursar. Acho que vai cursar, acho que meia... Meia-meia, acho que é. Não. Meia-meia. Cursar meia-meia. Aí ele ligou pra nós, falou assim, ô Rick, esse virabrequim aí que vocês têm aí, é da Porami? Tem mais? É, foi o virabrequim da Porami. É. Aí ele perguntou, porque lá é poucas pessoas que cursam virabrequim de Pop. Por isso que ele perguntou se tinha da 160, né? Aí no caso aí a gente tem, né? Tem, rapaziada. E o Bagus ficou top, agora a gente vai fazer os testes aí na... Não, esse aqui no caso aqui é o original, só pra mostrar, né? Original. Original de 160. Esse aí é o virabrequim original de 160. Ó, tá passando tudo, hein? Ah, original. Agora coloca o... Passadíssimo. Passa longe, hein? Ah, e lembrando galera, vocês devem estar estranhando aqui, mas esse motor aqui é tudo adaptado, né? É. Falou, mano, mas como... Uma balanceira de 150, né? Como que uma balanceira de 150 é na 160? Nós usa a balanceira de 150 na 160. Isso daqui é um motor de 160. Tá aqui o cilindro, ó. Tem esse que é o que tava. Esse é o que tava e esse aqui é o que vai usar agora. Esse virabrequim também é o que tava, né, Neguinho? Isso, isso também. Esse virabrequim do que tava aqui antes. Esse daqui é um virabrequim original mesmo da 160. É, isso mesmo. Ali tá 86 de curso. Aí esse aqui nós cursou pra 90. No caso é esse aqui, ó. 90 de curso. Pô, né? Pô, louco aí, ó. Ó o tamanho da biela, mano. Tem que até tirar aqui da biela, ó. O bagulho ficou pesado, hein? É pesado, né, mano? Que virabrequim show. Coloca pra galera ver. A gente vai tá usando uma biela aqui... Romac. Tá aqui, ó a biela que a gente... Já tinha essa biela aqui, né? Já deu aqui, Henrique. Tô com uma mão só, querendo fazer tudo. Vou guardar aqui que esse daqui já tem dono, já. Esse já tá vendido. Ah, tem outra coisa. Você, cliente, tá assistindo. Quer fazer um pedido desse daqui? Ah, eu quero um pedido aqui desse. A gente consegue mandar ele original desse jeito. Com um pino de dois. Com um pino de três. E com a biela que o cliente quiser. Forjada. Uma biela maior. Uma biela menor, né, Henrique. Isso mesmo. Já balanceado. Isso, isso mesmo. Então é só chamar o nosso vendedor Eduardo. O contato vai tá aparecendo aqui, rapaziada. Esse contato tá aparecendo aqui na tela. Salve o contato aí. Chama lá o Eduardo. E quem chamar. Falar que veio pelo vídeo do 4 mil do Borolô. Coloca lá. Mano, vim pelo vídeo do Borolô. 4 mil do Borolô. 4 mil do Borolô. Deixa eu falar um negócio. Tudo que você precisar de preparação. Tanto de cabeçote. Parte de taxa, né. Que a gente já deixa o pistão na altura certinho. Cava. Balanceamento de virabrequim. Prensagem. Adaptação de virabrequim. Da 160 pra 150 a gente faz também. Mano, a gente deixa tudo pronto só pra você chegar e montar. Então, o que você precisar de preparação. É só dar um toque. Falar o que você deseja. A gente negocia e marcha. Então é isso aí. Então vamos explicar o motor aqui. Motorzinho com noventinha de curso. Noventa de curso. Pistão 4 milímetros. Meia 1.3. Que pistão que é esse? Pode falar, Ninguém. Meia 1.3. 4 milímetros. Mas de que moto que é essa daqui? Não pode revelar? Ah, de que moto? É uma moto que geralmente é poucos que gostam. A marca pelo menos, né? A moto. Ninguém gosta dessa moto aqui. Ah, a da moto? É, os caras não... Como assim? Não tô entendendo. De que moto que é esse pistão? De moto? De moto? Fala a marca. A marca da moto. Ronda. Ronda. Ué, esse daqui não é de Honda esse pistão? É do que? Ué. Não é de Yamaha? É, é. Yamaha, carai. Tô moscando aqui, ó. De Yamaha. Poucos gostam de Yamaha. Nossa, agora caiu a ficha. Pra vocês entenderem, galera. Porque eu tava difícil de raciocinar aqui. Aqui é pino 15. É uma bela pino 15. Pino 15. Aí no caso, Yamaha usa um pistão pino 15, né? Aí pegou... Acho que é isso. Thunder, 4 milímetros. Esse é um... É um 4 milímetros de Phaser 150. 150, isso mesmo. Que é aquela moto ali. Phaser Factor, ó. Verdeinha lá. A primeira lá. É o mesmo motor, né, Ricão? Tá vendo lá? Aquela moto lá. É o mesmo motor. É o mesmo motor. Phaser Factor é igual o Titã e... Nossa, eu moscando aqui, mano. Titã e Fan, no caso. Isso. Ali é a Factor e Phaser. Isso mesmo. A Phaser é mais completa, igual o Titã, sempre é mais completa do que a Fan, né? Aham. Freadistas, os bagulho, né, mano? É. Mais completinho. Então, galera. Aqui é... Desculpa a minha demora aí do raciocínio. Mas no bololô, na hora que eu estiver pilotando, não vai ter essa demora, não, viu? Meu raciocínio é bem rápido. É... Aqui é o pistão Pino 15. 4 milímetros. Phaser. Bielinha Pino 15. Noventinha de curso. Bielinha? Bielinha. Bielona, né? Porque tem meio e médio 30 centímetros de biela. Rapaziada, olha aí que o pistão chega a esconder pra dentro o tanto de curso que tem. E a biela é grande, viu? Tem tirado o pistão embaixo, né? Não, não. E você viu o tanto de curso que tem aqui. Olha a distância aqui. Olha aqui, mano. Tá passando meu dedo aqui, louco. Entre o pistão e... Suave, Henrique. Suave. Suave. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Ó. Eu tava usando aqui um virabrequim. Um big block. Como a retífica aqui já tá passada do grau. Passou. Esse aí é o que tentou correr, não tinha um bololô. Esse mesmo. Na campana. Ah, mostra esse. Não mostrou até hoje esse programa que deu, né? Não. Mostrou no Instagram. Acho que não mostrou, né? Aqui a gente tinha feito uma bucha pra poder servir, né? Por causa que todo mundo sabe, não tem mais segredo. O câmbio aqui é sete marchas. É, câmbio de sete marchas. Aí tem que adaptar aqui a parte do centro da embreagem, que não dá certo. É. Então a gente fez essa bucha aqui. Infelizmente ela não aguentou, então ela tava rodando em falso. Aí não dava embreagem, né? Certo. Não, não. Pior que a gente testou a moto filé. Um milhão de vezes. Foi sair. O bagulho roçou a peça aqui e a gente não conseguiu correr no bololô. Esse foi o problema. A gente achou que era câmbio, mas não era o câmbio. Sim, graças a Deus, mano. Porque falar pra você é difícil de achar esse câmbio, hein? Difícil e caro de achar. Caro, mano. Caro, rapazes. Esse câmbio de sete marchas aqui é difícil de achar, mano. Nenhum não acha. É só na Tailândia. Só na Tailândia. Ô Rick, deixa eu falar outra coisa. Continuando aí, então. Então, eu tava usando aqui um cilindro do Big Block. Aí eu optei por usar um cilindro original Honda. Aí o pessoal lá da... Francotec. Francotec. Fortaleceu nós aqui numa flange pequena. De 300 milímetros. Mano, eu vou falar pra você. Acho que é vinte e vinte e poucos milímetros aqui, viu? Tá vendo? É. Então, flanginha aí. Cilindro original. Encamizado. Camisa aí é... Cromo. E pistãozinho aí. Rapaziada. Filé, mano. Então, faz a pergunta. Quando a gente vai pegar a gente, né? Aqui tá no seco ainda, Rick. Eu pergunto aqui no carro. Quantas cilindradas vai ter esse motor, neguinho? Ô Rick, eu vou falar pra você, mano. Deixa a galera fazer, descobrir. Comenta aqui quantas cilindradas tem aí. Quero ver quem que vai ser o acertadeiro. Vou falar um negócio hoje. Que é bem complicado. Tipo assim, você participar no Bololô, né? Você fala, ah tá, eu tenho um quatro milímetros aqui e tal. O meu quatro milímetros não tá junto com setenta. Você fala, mas como assim, né, mano? Hoje os quatro milímetros, tá com mais de 300 cilindradas, mano? É, 300 eu não sei não, mas tipo, 260 é fácil. Então, aí você montar um setenta seco aí, um exemplo, dá 220. 320 cilindradas, né? Aí você vai fazer o quê com quatro milímetros? Quatro milímetros em tuba. Em tuba, filho. Vai leve, gira mais. Ô, e tem mais torque, mais curso. Eu vou falar pra você montar um sete quatro seco, dá 254 cilindradas, mano. Então, pode em quatro milímetros. Pode em quatro milímetros. Você vai tomar um sapeco. Vai pegar e vai ser sem massagem. Sem massagem, mano. Sem massagem. Então, é isso aí, Rick. Vou fazer a pré-montagem. Vai fazer a pré-montagem, ó. Frange. Tô rolando aqui, velho. Frange. Fazer o tamanho. Mas vai ter que usar mais frange ainda, não mais, não? Então, aqui no caso eu quero tirar do pistão, né? Ah, entendi. Você vai tomar o final ainda. Uhum. Você tacar junto aqui, vai usar as duas juntas, né, meu caso? Vai, uma em cima e embaixo. Uma em baixo e uma em cima. Pode ser uma em cima e uma em cima? Ou pode ser uma embaixo e uma em cima? Pode ser duas em cima. Aí, ó. Pistãozinho, meia 1.3. É, eu não usei aquele cilindro lá, porque lá o pistão já tá meia 1.8 já. É, e lá não pode participar do meia 1.8. Eu tenho meia 1.5. Meia 1.5. Meia 1.5. Meia 1.5. Ó, aqui já o pistão tá passando pra cima. Nossa. Aí, rapaziada. Tá passando pra cima. Dá pra ver aqui? Dá, dá pra ver certinho. Dá pra tirar nele e fazer. Vai fazer um dome, né? Vou. No caso. Não vou mexer aqui no meio, não, ó. Aqui no caso aqui vai ter que fazer o frisinho, então ele vai baixar mais aí uns... Ah, uns 0.30, mais ou menos, 0.40. E tem mais a parte do pistão também que eu vou baixar a beiradinha pra poder ganhar uma taxa, né? E descendo aqui... Tá filé, se eu só puxar aqui pra você passar. E adaptei tudo, tá passando tudo bonitinho. Nossa, nem sai nada pra fora, mano, do pistão. Nada, nada, nada. Não, não sai. Já tá na medida. E se você faz, dava pra aumentar mais a camisa aí do copo? Acho que é. Se eu não me engano, acho que é assim. Oi? É, mano, vou falar pra você que quebra desse motor aqui vai ser difícil a gente ter, viu? Então, aí por isso que eu já preveni, né? Eu já mandei o cabeçote pra retífica e lá tá trocando os dois guias, entendeu? Fazendo os dois guias zerinho, já fazendo os 45 das válvulas e jantando filé, porque a maioria das quebras que tem, mano, é no cabeçote, né? Válvula que quebra, esses bogueiros. Então, é isso aí, rapaziada. Então, é isso aí, rapaziada. A gente trouxe esse vídeo aqui pra mostrar esse motor saindo e eu creio que o próximo vídeo já é funcionando esse motor. Já? Uhum. É... Então, eu trouxe pra mostrar pra vocês aqui que não é um bicho certo de cabeça, né? É um vibrequim da Corami pra galera não achar aí que tem 10, 20 mil de investimento no motor desse. Uhum. Isso mesmo. A gente tá usando um cilindro original. Essa flange aqui também não deve ser um negócio caro. Uhum. É só ligar lá na Francotec que os caras fazem um preço bom. Fala que veio pelo autogiro, que tem 10 cento desconto lá também. Ah, pega, vai, viu? Ô, Rigg, cê viu aqui onde passa a bielona, mano? Olha lá, mano. Ah, e um gasto que vai ter também é o curso do virabrequim, também que não é um negócio caro, mano. É um negócio caro, mano. O curso do virabrequim aí, lá com o boneco, se eu não me engano, preço que ele ia fazer pra cliente, na verdade, cliente não, pra oficina, se eu não me engano, eu acho que é uns 700 a 800 conto no trampo desse aqui. É suave. Mano, o trampo... Quer dizer que juntar ele a biela não deu 3 mil reais. Vou falar, é, vou falar pro teu negócio caro aqui que cê não falou, mano. O bicho é caro, mano. Aqui? Caro. Ô, mano, não é caro pra porra. Vou falar pra cê, mano. Só a dor de cabeça que cê vai ter, já é caro. Né? Pra adaptar o câmbio. Não, mas aí, no caso, só no motor original, né? É maior diferencial, né? É, mas o câmbio também não é um câmbio de 5 mil reais. Ah, não, não. É de 4,5. Acho que por 1.500, 2 contas, um câmbio desse. Na parcela. É. E outra coisa aqui também, o pistão, mano. O pistão desse daqui a gente tem, rapaz, e é barato demais. 40 reais sobra troca ainda. E a gente tem também, da onde? Da corão. Da corão. Vou falar pro cê, ô Rick, hoje a Corami praticamente tomou conta aqui da autogiro, mano. Pô, e... É eixo de comando, é virabrequim, é câmbio. Então se ganhar o valor, quem ganhou foi a Corami? Câmbio da Corami. Câmbio da Corami? Oxi. Rapaz. Ó. É câmbio. Aqui então. É câmbio, é virabrequim, biela, válvula, comando, eixo da comando que a gente faz aqui, usinado. Mano, tudo. Tem que ser bom no protótipo, pareceu Corami. Corami. Aí é bom hein, patrocinado. Ah, vai. Então esse é o motor, motorzinho aí com um pouco mais de 250 cilindrada. Isso mesmo. Meu Deus do céu, tamo revelando. Só fazer o cálculo em 61.3 com 90 de curso, tá fácil. Galera, eu vou falar pra vocês aqui, vou ser sincero. Tem que colocar o câmbio também de 7 marchas, senão altera a cilindrada, não altera não? Altera o curso, na verdade. E o balanceiro também, né? Tem que somar o balanceiro, que aí dá uma assim de cilindrada a mais. Deslocamento do balanceiro. É, deslocamento. Pra aumentar o curso. Ô Rick, eu vou falar pra vocês, cilindrada não é tudo, mas ajuda, viu? Ajuda mesmo. Ajuda. Nada substitui cilindrada. Exatamente. Se você pegar, se você tiver a fonte, se você tiver a caminhada do bagulho mesmo, mano, de bagulho, colocar curso, o bagulho e desenvolve, igual o nosso 70 lá, né? Botou lá 100 milímetros de curso, o bagulho foi o que foi. E eu tive cabo pra poder, tipo... Chegando sobrando. Sobrando. Dar a mão e fazer o que eu queria, você entendeu? Você tem uma probabilidade aí de praticamente 50% de chance de ganhar o bololô. Uhum. Aos outros 50%, mano, tem que ser... É imprevistos. Então, mas aí tem que tá no seu dia, né? Tem que estar no dia. Tem que estar, tipo, tudo certo. A moto tá tudo certo. O piloto, principalmente, tem que estar tudo certo. Tipo assim, não tem nem... É calmo. É, calmo. Tem que ter dado uma antes de... Né? Falar, ô gata, eu vou pro bololô, então eu preciso... Dar uma antes. Uns vai com a porta de trás, né? Outros vai com a porta de trás. Nada, quem tem que ter uma porta de trás? Tá fora uns aí. Ô Rick. Então é isso aí, mano. É... Cilindrado não é tudo, nós tá mostrando aqui o nosso projeto. Não quer dizer que nós vai ganhar. Mas eu vou falar pra você que nós tá indo pra ganhar. Ganhar, é lógico. Você entendeu? É, pra ir pra ganhar. E vamos lá. Se nós não ganhar, e se a moto não dar nenhum pitinho, eu vou falar pra você que entre os três primeiro, né? Chega. Se Deus quiser, mano. E com 85kg. É, mas... Puxa de cima de lado. Oi, Rick. Nossa, tá... Olha lá, Rick, mano. Nós tava vendo uns vídeos seus das antigas, ó. Dois anos atrás. Aqui é puro músculo, tio. Seu pescoço parecia o pescoço na gira, mano. Parecia essa biela aqui, ó. Que negócio é essa biela aqui, velho. Isso. Então é isso, rapaziada. Esse videozão aqui. Top. E o próximo vídeo já funcionando. Primeira partida, motor no quadro, né? Qual moto que vai ser o motor aqui? Ô, Rick, eu queria colocar na vermelhinha. Que que cê acha? Na vermelhinha? É. Ah, porque a gente meio que pesou aquela de alumínio. E a nossa vermelhinha ali... Mano, bagulho... Se eu não me engano, deu, acho que, 3kg de diferença só ali. É pouca coisa. 3kg de uma moto maior, eu acho, 3kg. Aqui já tá certinho, filho, né? E... É, vou ter que arrancar pra montar. Aproveita e já coloca 4mm. Nós corre lá e mete marcha. Então é isso, rapaziada. E a gente vai tentar ainda montar um motor pra jogar naquela moto. Levar 2,4mm. É, no caso tá fácil, é só trocar o... É, vamos mostrar aqui rapidinho. O 190, né? O motor 190. Ele tá lá, rapaziada, ó. Aquele motor é o motor 190 nosso, tá vendo lá? Olha ele lá, ó. Certo? Ah, na verdade eu tenho um kit aqui. Deixa eu mostrar aqui perto. Ó, tá com o cilindro e tudo aqui no carro. Aqui vai ser um cilindro... Big Broco. Big Broco. Então, rapaziada, aqui é o pistãozinho 61.3 também. E aqui a gente vai... Colocar o curso. Ah, colocar o outro virabrequim, que também veio do nosso parceiro Boneco. E o virabrequim da Coramio também. Da Coramio também. Só que esse aqui é pra 150. Só que esse daqui não é certeza que ele vai, que não sei se vai dar tempo. Mas se tudo der certo e der tempo, ele vai. Se tudo der certo e nada der errado... Então é isso aí. O telefone tá tocando. Alô, tchau, obrigado. Tchau. Tchau.